Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Justine de Braga, canal Ateliados da Jubebe. Sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula. Gente, eu montei esse risco, eu vou deixar ele disponível para vocês lá na minha página, tá? Eu fiz uma adaptação com esse risco, ó. Ele é bem grande, tá? Então, eu vou tirar, eu tirei foto dele, né? Para ele ser bem grande assim, ó. Eu tirei uma foto. E aqui no canal tem um vídeo explicando como ampliar os riscos, tá bom? Aí vocês vão lá e amplia o risco do tamanho que vocês quiserem. Esse aqui, eu não sei se isso é um cantro, se isso é um pote de barro, não sei o que que ele é. Eu achei na internet, no Google e mantei junto com esses copos de leite, tá? Só que esses copos de leite aqui, eu vou pintar eles coloridos. Apelidos da minha amiga Lu, lá do Mato Grosso e também das meninas lá do grupo, tá? Então, gente, a primeira parte dessa aula, eu vou ver aí até onde eu consigo gravar para vocês, tá bom? Então, nós vamos começar pelo fundo. Transferir o risco com carbono preto para tecido, carbono de tecido, tá, gente? Aí nós vamos agora fazer o fundo. A tábua ainda ficou pequena para ele, tá vendo? Aqui, ainda depois eu vou ter que dar uma arrastadinha dele para cá. Então, nós vamos começar pela parte do fundo. Ó, aqui eu vou fazer umas florzinhas como se fossem os miosotes, tá certo? A pedido também de uma amiguinha lá do grupo, a Patrícia, tá? Que ela pediu para ela ensinar umas florzinhas que eu tinha feito. Então, vamos começar aqui por essa parte. Espero que vocês estejam vendo. Ó, clareador, o meu glitter poliéster, que eu não deixo de usar nas pinturas, azul inverno, amarelo bebê e verde pinheiro, tá? Então, vamos lá. Ó, vou pegar um pituar. Dá uma olhadinha nele, bem fofinho, tá? Só para ele não ficar seco. Aí, gente, eu pego meu glitter e borrifo, ó. Na minha pintura, onde eu vou querer ele, tá? Ó, vai ficar bem bonita a pintura. Passo o clareador. Agora, onde eu tô morando aqui, eu pinto agora aqui na cozinha e é bem claro, tá vendo? Nem precisa, durante o dia, não precisa mais de luz. Então, eu creio que agora os vídeos vão ficar até mais visíveis, né? Porque tem pessoas que reclamam que o vídeo tá escuro, que o vídeo tá isso, que o vídeo tá aquilo, né? Agora não vai reclamar da luz, né? Pelo menos da iluminação, não, né? Ó, gente. Tá sendo clareada nessa parte. Venho com o azul inverno. Ó, amarelo bebê primeiro. Eu não tenho visão da câmera, tá, gente? Tá gravando, deixa eu ver. Tá, tá gravando. Ó, amarelo bebê. Se você não tiver o amarelo bebê, você pode usar um amarelinho mais claro. Pode ser o... Limão, tá? Espalhe bem. Bem espalhado. Meninas, a minha página ou no meu Face vai ter esse risco, tá? O meu Face é Jusinei de Braga, tá? Não tem mais como eu adicionar, gente. Já tem 5 mil pessoas lá. Então, não tem mais como eu adicionar. Mas os álbuns são abertos. É só vocês irem lá. Riscos e companhia. Tá? Meus riscos e companhia. Certo? Certo? Agora eu venho com... Azul inverno. Quem não tiver azul inverno, pode usar azul caribe. Tá? Aqui também, ó. Essa parte assim. Só um pouquinho. Agora, com o verde, menos ainda. Então, eu vou até pegar um titular menor. Esse aqui é o número 4. Vou pegar o número 0. Deposito aqui nesse cantinho, ó. Essa folha aqui, ela tá saindo aqui, ó. Do próprio pano, né? Ela não tem um fim. Fumaço bem pra mesclar. Não pode ficar, gente. Uma linha reta. Uma coisa assim. Tem que ficar um... Uma tinta entrando na outra. Não pode ficar uma coisa marcada, tá? Ó. Terminando essa parte. Agora nós vamos pra cá. Vou passar o clarealô. Bastante quantidade. Bastante quantidade. Agora eu voltei a pintar, gente. Ela está desanimadinha. Nem queria mais pintar. Agora eu voltei a pintar. Graças a Deus. Tem horas que a gente desanimar um pouco. Mas isso é normal, viu? A gente desanimar um pouquinho. Ninguém é de ferro, né? Mas Deus, ele nos dá força pra gente continuar. E ele fala conosco. Continue. Continue porque é um talento que eu dei nas tuas mãos, né? Então a gente tem que trabalhar em cima do talento que Deus nos dá. Gente, agora pra fazer a base das flores, nós vamos usar violeta. Não é violeta cobalto, tá, gente? É o violeta, tá bom? É, deixa eu ver qual que é a outra cor aqui. E rosa ciclano. É, a gente tá começando a... Não pode deixar a tinta aberta pra gente, se não sai. Procura não deixar as tintas abertas. Ó, eu venho primeiro com um escuro. Violeta. Ó, bastante. Aqui vai ser o chão. Agora com o ciclano. Espero que esteja dando pra vocês verem. Entender. Não tem segredo. Ó. Mesclou um e o outro. Ó. Tá? Mescla. Depois vem de novo com violeta. Mais um pouco. Tô usando o pituá 462, número 4. Quem quiser adquirir pincel, gente, é só entrar em contato comigo, tá? Que eu estou vendendo os pincéis. Eu falo sempre, é bom ter sempre mais do que um pituá. Sabe por quê? Você vai... Tem horas que a gente vai fazer extensio, bater extensio. A gente usa muito o pituá. Ó, vou subir um pouquinho mais de clareador aqui também, nesse vão. Ó. Clareador. Só que agora aqui eu vou mesclar com a tinta azul inverno. Ó. Se passar um pouquinho pro vaso, não tem problema, tá? Que ele é escuro. Deixa eu ver como que tá saindo. Ó. Eu dei uma mesclada lá em cima, ó. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o chão. O chão, gente, nós vamos usar rostinho de boneca, cinza onyx e preto e clareador. Agora deixa eu posicionar. Legal. Pra vocês verem. Deixa eu ver se tá bom pra ver aqui. Tá, né? Um pouco mais. Aqui. Isso. Tá bom. Quem não tem auxiliar, né? Tem que se virar sozinho. Ó. Faz clareador na parte que vai ser o chão. Gente, eu não gosto de fazer crochê. Eu sei fazer, mas eu não gosto. Tô uma preguiça. Eu acho muito demorado. O trabalho é muito demorado. Mas nesse pano aqui, eu vou fazer um crochê. Permitindo Deus, irei fazer um crochê. Né? Testar meu pavio longo. Quando eu tô fazendo crochê, eu tô testando meu pavio longo. Bastante clareador, tá? Sem dó. Gente, eu uso muito. Ó, de primeira. Vocês vão ver aí. Quem me acompanha, desde 2004, se eu não me engano, eu tenho esse canal. Então, antigamente, eu não usava clareador. Até nos vídeos mesmo, eu falava pras meninas. Gente, eu não uso clareador. É muito raro. Só que agora, eu tô usando bastante. Porque ele deixa a pintura mais bonita. Eu acho, né? A pintura fica suave. Ó, rostinho de boneca. Mas também não é em tudo, tá? Rostinho de boneca, meu pai, vem, ó. Gente, chão não se pinta assim, tá? Chão se pinta sempre aqui, ó. Assim, ó. Dos ladinhos, ó. Sempre pro ladinho. Aqui eu aproximo. Aqui eu posso dar uma esfumaçadinha. Se você não tem um rostinho de boneca, você pode usar o salmão bebê. Se você não quiser usar o salmão bebê, você põe uma cor aí mais clarinho, da preferência de você. Isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Ó, agora o cinza onyx. Gente, esse... Essa cor é linda demais. Eu amo essa cor. Se vai embaixo, ó. Gente, como o YouTube tá recheado de vídeo pra gente aprender a pintar. Meu Deus, tá demais, hein? Quando eu pensei, não tinha quase ninguém ensinando, mas hoje tem muita gente ensinando a pintura em tecido pelo YouTube. E também os grupos no Face, né? Os online. Os grupos online. Nossa, tá bombando. Tá pocando quem diz a Lia, né, Lia? Tá tudo pocando. Beijo, Lia. Beijo pra as meninas lá do lucro, do WhatsApp. Sintam-se invejadas. Todas vocês. Ó, gente. Agora, com o freio, eu vou pegar agora um pincelzinho chato. Ó, esse aqui. Esse aqui é o Condor. 4, 5, 4 sobre a menina, tá? Lixado e aparado. Aí eu venho com um pouquinho de preto. E passo aqui embaixo. O que que eu tô fazendo? Eu tô levantando a linha do cinturão. Tô dando um up nela. Quero mandar um beijo lá pro grupo também das meninas. A da Silmara, da Tita. Beijos, meninas. Eu participo do grupo, gente, mas eu quase não lembro. Não dá tempo. E a gente sabe que o WhatsApp tem muito nosso tempo, né? Se a gente parar pra ficar só no WhatsApp, meu Deus. Não dá. Não combina o trabalho com o WhatsApp na parte da pintura, né? Ó, gente. Passei o preto. Dei uma levantada nessa pintura. Certo? Ah, mas olha que ficou o rostinho de boneca, Ju. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo fora, ó. Tá? Por isso que eu gosto de trabalhar com essa combinação. Depois eu pego o pituar e dou uma leve esfumassada. Tá? Ó, pronto. Agora, meninas, vamos lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos pintar as florzinhas, tá? Vamos lá? Pintar as florzinhas? Pra pintar as florzinhas, eu gosto de usar a língua de gato. Eu uso esse aqui, ó. Língua de gato, tá? Aí, como que eu faço? Eu vou pegar a tinta... Língua de gato, lá, as bebês. E a tinta branca. Ó, o repareador deles. Tinta branca. Vamos deixar essas coisas aqui, né? Ó. 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 Pra parte mais escura, eu vou usar o lasbebê. Pra parte mais clara, eu vou usar o branco. Aí, nós vamos fazer três pétalazinhas. Eu vou até virar aqui, ó. Eu não faço isso. Eu proíbo minhas calunas de virar a tábua. Mas só pra vocês terem uma visão melhor. Tá? Ó. Ó. Nós vamos fazer... Ó. Coloca o... 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 Vamos começar... Não, peraí. Não. Começa de cima. Nós vamos fazer um meio que um círculo aqui. Com o branco. Ó. Ó. Ó, tá bonito. Não tem segredo, gente. Três pétalas e dois cortezinhos embaixo. Um no meio. Um no meio. Um no meio. Lateral. E dois cortezinhos embaixo. Vamos pro mesmo aqui, ó. 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 Essas aqui, ó. Essas aqui, a gente dá só uns batidinhos. Um no meio, tá? Isso é hortência. Isso é hortência? Isso é hortência? Não, gente. Isso é umas florzinhas mesmo, tá? Hortência eu não aprendi ainda a pintar, não. Só sincera dizer. Acho uma flor muito bonita. Porém, muito trabalhosa. Então, antes que você não goste das minhas florzinhas, dizendo que isso aqui não é hortência, realmente não é, tá? Porque tem gente que adora deixar um joinha pra baixo, né? Se não gosta do canal, eu não sei nem quem tá assistindo o vídeo. Sinceramente, gente, me desculpem se eu tô sendo ignorante, mas eu acho um descaso. Esses dias eu tava assistindo o vídeo de uma amiga nossa que faz vídeos aí no YouTube. Pessoas que mandam mensagem pra ela, esculachando a pessoa, sabe? Pessoas mal agradecidas. Isso é muito feio. Ó, agora com o lilás, bebê, gente, ó. Nós vamos fazer isso aqui. Eu sei que nem Jesus agrada a todos, né? Mas quando a gente se dispõe ao nosso tempo a fazer um vídeo, é porque a gente quer ajudar. Então, as pessoas têm que, no mínimo, respeitar a gente, né? Na verdade, tudo que a gente vai fazer é bom a gente respeitar as pessoas, né? Porque o mundo tem a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Se você planta bem, você vai colher bem. Se você planta mal, você vai colher mal, na verdade. Não vai plantar abacaxi e querer colher morango, né? Ó, gente, aqui nesses vãozinhos, a gente dá só umas leves batidinhas pra não ficar vazio, tá? Ó, e aqui eu dou umas batidinhas assim, ó, pra fora. Depois eu venho fazendo umas folhinhas, mas isso aqui vai ser por último, tá? As folhinhas serão por último, ok? Aí, meninas, o que é que nós vamos fazer agora? Com a cor amarelo ouro, nós vamos fazer o miolinho. Ó, miolo. Sabe, gente, a gente engole muito sapo aqui no YouTube, viu? Vocês já tem noção. Engole muito sapo. Mas Deus vai nos dar graça pra superar essas coisas. Aí, com o preto, com o pincelzinho filete, eu venho e faço uma meia-luazinha. Com cada minha lulinha desse, ó. Viu, Patrícia? A Patrícia pinta lindamente. Ó. Só pra destacar mesmo. Tá? Pronto. Estão prontas as folhinhas. Né? Agora vai secar. Aí nós vamos começar a pintar o quê? O jarro. Tchau. 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 Obrigado.